Eu não queria fazer vídeo hoje, mas eu vou precisar. Por quê? Por causa que a gente vai ter o nosso primeiro sazonal épico, o Papai Uli Épico. Anos Carlos, aonde você viu o Papai Uli Épico? Bem, um Natal lindo que parecia apenas ser uma atualização de Natal normal, tinha algo escondido. Sabe aquela tela de carregamento linda de Natal? Bem, o Papai Uli Épico está lá. Eu vou dar três segundos para você achar o Papai Uli Épico nessa imagem. É sério, está muito fácil. Um, dois, três. Achou? Não? Para quem não viu, olha aqui ele escondidinho. O que podemos ver de diferente nele junto com todos os Papai Uli? Bem, os sininhos do Papai Uli é... são amarelos. E os sininhos dele tem amarelo, verde, vermelho e cinza. E amarelo e cinza são dos outros Papai Uli, mas vermelho e verde são novos, hein? Uma coisa, outra coisa diferente nele é que a barba dele é azul e ele tem uma ponta aguda na cabeça dele, o que os outros Papai Uli não têm. E vocês podem ver que ele tem esses chifrinhos aí que também são novos. E, mano, esse Papai Uli Épico já tem um monte de novidades só na cabeça, hein? Mas até agora é isso que nós temos o Papai Uli Épico, que já foi muita novidade, hein? Só na cabeça. Então, galera, vamos esperar mais novidades do Papai Uli Épico, né? Ver como ele vai ser, vai ser surpreendente. Então é isso e falou...